Tira a dança que ela deixou Tira esse vazio que me ficou Nesse céu de estrelas que ela me levou Era só mentiras que eu faço amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo que está com ela Uma apagada com ti Fazer diferente a gente Tira essa mulher de amor Tira do meu corpo dessa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Me enxerguei a boca Tira ela de mim Jamais chegou Tira ela de mim 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 Me enxerguei a boca Tira ela de mim 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 Tira ela de mim